a primeira opção que aparece ali, vamos apertar o ALT 5 conforme o tipo de música que você precisa executar você vai ter que, como o pessoal fala, vai ter que fuçar bastante para descobrir o que mais se adequa ao que você está procurando, mas tem som muitas opções de som, deixa eu ver se eu acho um som interessante que é para músicas eletrônicas, vamos supor isso aqui, ALT 5 por aí vai afora, então você pode importar o arquivo midi e ele vai executar esse som vai modificar o teu a música inicial midi, você pode transformar conforme a tua criatividade, sempre apelando pelo bom senso, esse sim D aqui abre uma porção de canais de órgão, veja aqui que interessante, vários timbres de órgão vou minimizar aqui ó, se eu pegar aqui o órgão 1, vamos pegar o 10 aqui para você ver que é diferente ó, ALT 5 então de repente se quer colocar um órgão, órgão da década de 60 é por aí, então tudo isso está dentro do sonar 6 bom pessoal, estamos quase terminando o nosso vídeo, eu só queria falar um detalhe sobre o KickWalk TTS 1 1, KickWalk TTS 1 2 e assim por diante funciona assim, abrir meu quadro ó, apertei ALT 8 abriu esse quadro, essa é a terceira maneira de abrir o SoftSense eu vou aqui no KickWalk TTS 1 conforme nós já falamos, então eu tenho aqui conforme eu expliquei também, KickWalk TTS 1, que eu tenho 16 canais só para o TTS 1 1 digamos que eu de repente precise de 20 canais, os 16 aqui do KickWalk TTS 1 1 não foram suficientes então eu posso abrir um segundo, ou terceiro, ou quantos eu quiser ó, eu abri um segundo quadro aqui ó lembra da SintRack, nosso armário de sintéticos, eu tenho aqui então aqui dentro TTS 1 1, cabe 16 sons aqui dentro aí eu tenho mais 16, e assim por diante, 16, 32, 48, quantos eu quiser então, realmente é uma ferramenta bastante poderosa é um detalhe que eu preciso ter uma certa memória na hora de fazer a minha mixagem eu vou falar um pouquinho, só para encerrar o nosso vídeo também, enquanto vai passando as imagens de como você acessa o KickWalk TTS 1 através do sonar platino eu vou inserir, então, um SoftSense que eu não falei ainda que é o Pentagon 1 vou colocar, é um sintetizador também, da mesma forma do que o SIM 2 e os outros também que vem junto com o Sonar 6 então, também tem esse quadro todo mas então, eu vou fazer o seguinte eu vou importar, dentro dessa minha Track aqui de MIDI, eu vou importar o arquivo MIDI, pode até ser um loop de bateria vamos lá, tem aqui, como é que eu cheguei aqui KickWalk, Sonar 6, Sample Content, MIDI Groove Clips, Smart Loops cheguei até ele, eu vou pegar esse primeiro que está na fila, que é o Bang In 10 ele está aqui, então eu vou direcionar a minha saída conforme eu já falei em todos, anteriormente nos outros vídeos está aqui, eu direciono para o Pentagon 1 vou aqui no meu primeiro canal só para ele aqui nesse Bank F e aqui no Patch se eu colocar esse aqui ó PickPass ResourceSackVal então eu vou, também vou colocar um loop aqui ó do 1 até o 2 aqui então ao som desse dessa percussão que eu transformei em um som eletrônico eu me despeço agradecendo a atenção de vocês enquanto isso vocês vão vendo o acesso do KickWalk TTS-1 através do Sonar Platinum com das com ou com o Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Abertura